O objetivo da avaliação ortopédica é investigar o aparelho do locomotor por função e procurar por alterações provocadas pela lesão cerebral, então a gente tentar identificar o que a gente viu na mobilidade que poderia estar afetado, a gente tentar identificar na avaliação ortopédica o que pode estar explicando nisso, lembrando mais uma vez que isso é apenas um foco, uma parte da avaliação, então uma outra dimensão que a gente pode estar avaliando a avaliação da amplitude do movimento da extensibilidade muscular, então a gente pegaria cada grupamento muscular, colocaria ele em posição de insuficiência muscular, ou seja, proporcionando o alongamento daquele músculo para ver se ele está encurtado ou não, do quadril, do joelho, do tornozelo, dos abdutores de quadril, principalmente rotadores externos e internos para ver o quanto que eles são comprometidos em virtude dos encurtamentos geralmente provocados em função do mau uso dessa musculatura e a gente tem testes específicos que a gente pode estar utilizando e com isso a gente consegue realmente estar visualizando como que a gente pode estar realizando esses testes, mas é imprescindível que a gente realize testes específicos para avaliar a amplitude do movimento de extensibilidade muscular, que são diferentes do teste de goniometria tradicional que a gente faz com pacientes ortopédicos, por exemplo, em crianças com paralisia cerebral.